Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar as formas. 3. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é um dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre. E gostariam que tudo continuasse.